Ó quem voltou, ou, Natal chegando, rabanado pra nós, né? Bora. Primeira coisa, você coloca 500ml de leite ali na vasilha, mais conhecido também como meio litro. Quebra dois ovos, já expliquei pra vocês, quebra na tigelinha, pra não correr o risco de estragar a receita, você tem que jogar os trem fora. Uma pitada de sal e uma pitada de açúcar. Se você gosta dela bem docinha, já pode colocar ali uma colher de sopa de açúcar, não põe só uma pitadinha não. E eu tô usando pão brioche e pão francês, pra vocês verem que dá pra fazer com qualquer pão. Quer dizer, quase qualquer pão, mas esse aí dá, ó, pode fazer que dá certo. Aí você pega os pãozinhos ali, ó, xuxa dentro do leite e xuxa com vontade, viu? Esse negócio tem que ficar encharcado, ensopado, beba ali dentro, sabe? Que aí de jeito fica bom, absurdo. Aí já deixa preparado também ali uma misturinha de canela com açúcar, açúcar refinado, viu meu filho? Vai pôr açúcar cristal aí agora não, me ajuda. E aí pra fritar a rabanada, a gente pega manteiga, um tanto bom de manteiga. E agora coloca elas com todo amor e carinho. É a hora mais difícil de fazer esse trem, é agora. Porque se você for meio doido e desesperado, quebra tudo o trem e fica feio. Pega um negócio aí com amor e carinho, dedicação, tá bom? Fogo médio. Se achar que precisa de mais manteiga, põe mais manteiga. Ô, perguntar pra você, tá me seguindo? Esquece de seguir não. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Ajuda eu. Uns três minutinhos depois, você vira rabanada e olha que trem mais lindo, cor mais bonita do mundo. Você tá doido? E aí fritou dos dois lados, tá pronto esse negócio. Fogo médio, viu? Já falei. E aí eu montei um prato igual de restaurante, bonitão, ó. Polvilhei açúcar e canela ali. Coloquei as rabanadas bonitinho por cima, polvilhei mais. Aí na verdade o negócio mesmo é da bagaceira. É disso aí, ó. Pega a rabanada, tira da panela, chucha dentro do açúcar e da canela. Sem medo de ser feliz. Põe mais um pouco, né? Porque tava pouco, né? Isso joga mais por cima. E aí, meu amigo, olha que trem mais lindo do universo. Fica fofinha, molinha, trem mais bom. Parece um pudim esse trem, tão bom que é. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Tchau, obrigado!